Partida Clássico Luiz, atenção! Oi, dada a partida para o sétimo par do programa, Clássico Luiz Rigoni. Saberete tem cabeça de vantagem, Belo Galão avança por fora, tenta e toma a primeira. Vai levando um corpo inteiro de vantagem para Saberete, correndo em segundo, Vandelden, corre em terceiro, avança por fora, tenta e toma a segunda, Saberete por dentro, sobrou para terceiro, em quarto, lá por fora, corre Colorado, Sam. Na quinta, colocação com Antrô, em sexto, Tempero Carioca, em sétimo, corre Resende, em oitavo, Stop Shop, em nono ao Zoni, na última colocação, Easy Contest. Entram pela grande curva, Belo Galão mantém um corpo inteiro de vantagem, lá por fora, Vandelden, corre em segundo, Saberete por dentro, em terceiro, Colorado, Sam, corre em quarto, em quinto, com Antrô afastado, assim, não passando a primeira para a segunda metade da grande curva, e Belo Galão mantém um corpo inteiro de vantagem para Vandelden, correndo em segundo, Saberete vai sendo arrancado para fora, correndo em terceiro, ao contornarem a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final, o Belo Galão mantém um corpo inteiro de vantagem para Vandelden, correndo em segundo, Saberete, avança por fora, vai tentando a segunda colocação, vão cruzando a seta dos quatro centros, em metros finais, Belo Galão mantém cabeça e pescoço de vantagem, Vandelden, avança por fora, avança o Saberete, Saberete por fora, tem ligeira vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, capo fora, Vandelden, com Tempero Carioca, com grande ação, passando para quatro, para terceiro, para segundo, e trazendo com ele, Isen Conteste, Isen Conteste, capo fora, domina, livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Tempero Carioca em segundo, cruzou a faixa final, primeiro Isen Conteste, segundo Tempero Carioca, depois Saberete.